Olá, o Estação Cultura está no ar. No programa de hoje vamos falar de várias atrações dessa semana em Porto Alegre. Tem a estreia da peça Amor de Quatro, do diretor Zé Adão Barbosa. Vamos conhecer também a programação do Poa Jazz Festival, que começa na próxima sexta-feira. E começamos com o som do cantor e compositor Ney Lisboa, que faz sua tradicional temporada de verão no Teatro São Pedro, É Contigo Ney. Uma história pra contar E o mais a gente inventa se faltar Depois de ver o sol nascer Leva dias de calor O boné e o protetor A rede pra esperar o sol se empolgou Olha o açúcar, sal, café O prazer de descansar E o resto a gente vê Quando chegar Depois de mergulhar no mar E de tudo que existe Só peço a Deus, não deixe nos faltar Saúde pra ter Pra dar e vender Leva noites de se amar Leva nuvens pra esconder E a lua pra surgir Na hora H Leva noites de se amar Leva o mapa pra esquecer Onde a estrada terminar Depois a gente vê Se vai voltar Quem sabe o que o amanhã dirá E de tudo que existe Só peço a Deus, não deixe nos faltar Saúde pra ter Pra dar e vender Saúde pra ter Pra dar e vender Saúde pra ter Pra dar e vender E o nosso som ao vivo de hoje é com o Ney Lisboa, que nos conta sobre a oitava edição do show Ney Lisboa, que acontece nesta semana no Teatro São Pedro. Também está aqui o jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. E daqui a pouco vai contar um pouquinho sobre a programação do Pua Jazz Festival Ney, a gente começou já o programa com uma música nova, né? Que se chama Bom Futuro. Ela nova não é. Nova não é, né? É do Relógio de Sol. Ah, Relógio de Sol. Em 2003. Tratando de um bom futuro é sempre novo. É sempre uma esperança renovada. É verdade, Ney. Mas o show vai ter música nova. O show vai ter alguma coisinha nova. O Ney Lisboa sempre encerra agora com um bloco que é da ceia musical. Porque o show está se tornando também uma brincadeira em torno da virada do ano e da revirada do ano. Já que o ano aqui, na verdade, começa na prática em março, sempre no Brasil. Então, esse é um período da revirada. E, ao final, o show tem a ceia musical, que é sempre uma música nova. Em torno desse tema sócio-gastronômico, digamos assim. A desse ano se chama Mortadela. Mas, fora isso, tem o repertório recente, digamos assim, dos discos mais recentes, Telas, Tramas e Trapaços do Novo Mundo e o A Vida Inteira. Tem uma novidade também, que é um bloco que se chama Hi-Fi, que vai ter, a partir de agora, todos os anos, um bloco de releituras que começa com músicas do CD de mesmo nome, do próprio Hi-Fi. O CD meio que é de covers, de releituras, enfim, do pop internacional. Mas, que nos anos, nos próximos anos, está aberto para ser para todos os gêneros e música brasileira, enfim, um bloco de releituras. Nem, mas daqui a pouco a gente vai continuar conversando sobre o show, porque o nosso tema agora é o Pua Jazz Festival, um evento que já começou em Porto Alegre e que continua a partir de sexta-feira lá no Barra Shopping. Tudo bem, Paulo Moreira? Como é que foi ontem a abertura lá na Revenção? Uma presença especialíssima, né? A abertura, na verdade, aconteceu durante a semana passada com grupos gaúchos que se apresentaram no London Pub e no Groovaholic. Mas, assim, a grande abertura foi ontem, lá no Parque da Revenção, com a Brothers Orquestra, uma big band aqui da cidade, interpretando o seu repertório, que durante cinco anos a Brothers aperfeiçoou lá no Insano Bar, nas segundas-feiras, e também arranjos de clássicos da carreira do Hermeto Pascoal. E o festival aproveitou para fazer a homenagem aos 80 anos do Hermeto, que transcorreram no 22 de junho do ano passado, mas que, como o próprio Hermeto diz, até chegar o próximo 22 de junho, ele continua comemorando os 80. Acho que eu vou tomar com o bar isso aí também, né? Nós nos juntamos a essas homenagens e o Hermeto participou um pouco do show, recebeu a homenagem e a Brothers mostrou esse repertório variado de standards do jazz, música brasileira, e algumas composições bem conhecidas do Hermeto, como coalhada, o ovo, entre outros. E a partir de sexta-feira, lá no Barra Shopping, como é que vai ser no Centro de Eventos, né? Como é que vai ser a programação? Bom, a mecânica é basicamente a mesma dos dois festivais anteriores, né? O festival acontece no Centro de Eventos do Barra Shopping, que é um lugar que, aparentemente, não é apropriado para a música, mas que se tornou, né? Nas duas primeiras edições. E, a partir de sexta, então, oito da noite, sexta, sábado e domingo, nós vamos ter inúmeras atrações locais e nacionais e vamos ter uma única atração estrangeira que vai fechar o festival, que é o pianista Adriano Yáez, que é curador do festival de jazz de Buenos Aires, ao lado de um guitarrista chamado Ronaldo Agudelo, e eles vão fazer esse duo de guitarra e piano para fechar o festival. Mas nós vamos ter muitos gaúchos no line-up nesse ano. Tem o Clube de Jazz Quinteto, tem o Júlio Relain, o Chumbinho, com o seu quarteto, tem o Alegre Correia, que é um gaúcho que já tem carreira internacional, tem o Jorginho do Trompete, e nós vamos ter algumas atrações nacionais muito bacanas. Por exemplo, o duo de violões de dois monstros da MPB, Paulo Belenati e Marco Pereira, juntos, abrindo o festival. Nós vamos ter também um grupo chamado Dugra Jeve, que é um baixista e um pianista, e que fazem essa mistura, essa ponte, entre a música brasileira instrumental, especialmente o Chorinho, e o Jazz. E, para fechar a primeira noite, nós vamos ter um grupo espetacular, né? O pianista André Memari, o baixista Rodolfo Streuter, e o baterista Tute Moreno, uma figura ímpar da música brasileira, né? Tocou com todos os grandes nomes. E o show vai ter a participação da grande cantora Mônica Salmazo. Que legal. Então tem muita coisa bacana no festival desse ano. A programação, então, vai de sexta a domingo, lá no Centro de Eventos do Barra Shopping. E, bem, a Estação Cultura vai por um breve intervalo, e a gente fica um pouco do som do grupo Kula Jazz, que é uma das atrações do Pua Jazz Festival. Nós já nos voltamos. E, bem, a Estação Cultura vai por um grande cantora Mônica Salazo. A Estação Cultura vai por um grande cantora Mônica Salazo. E, bem, a Estação Cultura vai por um grande cantora Mônica Salazo. E, bem, a Estação Cultura vai por um grande cantora Mônica Salazo. E, bem, a Estação Cultura vai por um grande cantora Mônica Salazo. E, bem, a Estação Cultura vai por um grande cantora Mônica Salazo. 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 faz um estudo semiótico sobre o amor, todos os signos do amor, digamos o encantamento quando conhece, o ciúme, a desconfiança, a briga, a separação, a paixão, o luto do amor, então ele pega todos esses signos e faz um estudo, eu diria que antológico sobre esse assunto tão conversado que todos nós já amamos ou amaremos um dia Nós encarnamos personagens, a Ana faz a Catarina da Majera Domada, eu faço o Romeu da Majerieta São vários personagens, Thorvald, Nora da Casa de Bonecas e são personagens, eles são assumidos não tem essa coisa muito, talvez, pós-dramática de não tem personagens, são atores, não, tem personagens assim, a gente brinca com isso até Nós dois somos vítimas de uma doença extraterrestre, uma doença gelatinosa, uma cosma de terra Pelo amor de Deus, me salva de você aqui, pelo amor de Deus, eu te salvo de mim A gente solta muito a voz durante o espetáculo inteiro, né? Mas solta a voz cantando E tá sendo, acho que a minha experiência mais desafiadora, assim, de tudo que eu já fiz Vou fazer um pouco de tudo, né? Desde dançar, cantar É um espetáculo aparentemente simples, mas trabalhado em cima da emoção Que é um teatro que eu gosto, né? Eu gosto muito quando o público sai mexido do espetáculo E eu acho que o público sairá mexido Amor de Quatro é dividido em momentos independentes Eu vou me separar de você porque eu te amo demais, é isso, ok? Uma boa Precisava de dois atores jovens, né? E que tivessem uma linguagem muito natural Que não tivesse, digamos, vícios, né? Pensei em dois atores que também fazem muito cinema Que é o caso da Ana Mainieri, que vende O Houve Uma Vez Dois Verões Os 3F, vende vários filmes E o Nicolas, que apesar de ser um ator de teatro, faz muito cinema É tudo musical, até o silêncio musical A Carlota Buquerque tem cenas de... Eu não posso dar muito spoiler, assim Mas tem dança, tem muito movimento, tem muita música A pesquisa musical do Zé e da Carlota é fantástica Algumas contribuições, mim e da Ana A gente canta juntos, eu toco o teclado Ela canta, eu canto também Tem algumas músicas Então tem uma musicalidade bem presente, assim, né? Todo mundo tem necessidade do amor, né? As pessoas pedem muito amor, amor, amor Amor já tá virando quase uma utopia Nesses tempos terríveis que a gente tá vivendo, né? E eu acho que passar essas horas ali Essas horas não, essa horinha assistindo um espetáculo Que fala de todos os jeitos de amar Vai ser uma experiência bem boa Vocês vão sair de lá amando O quê? O quê? O quê? O que você quer dizer? Que você é um demônio! Quando eu pensei esse espetáculo Ironicamente, eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais E eu percebi Que o assunto cotidiano das pessoas É o homem e sua desgraça É a corrupção, é a bandidagem, é a violência, é a depressão É tudo, é a homofobia É todas as fobias sociais Todos os preconceitos possíveis E fala-se muito pouco de amor O quê que eu quero dizer? Todas essas fobias, esses preconceitos A corrupção, a miséria humana Provém da mais absoluta falta de amor Tudo isso, a grande causa é o desamor No momento que tu não tem piedade Tu não tem respeito pela opção das pessoas Tu não tem respeito pela situação Social de uma pessoa Tu odeias as pessoas porque elas são gays Porque elas são pobres Porque elas são negras Certo? No fundo, tu desaprendeu a amar Sim, nossas armas se misturaram Mas a gente não pode ficar junto Porque morre, morre tudo Morre a vida Só fica a gente Sinceramente Vou me separar de você Porque eu te amo demais E a gente segue conversando Com o nosso convidado musical de hoje Na Lisboa Sobre os shows que ele realiza Nesta semana na capital Nem eu queria saber Sobre esse segmento hi-fi Que tu vai se instituir Dentro do Nelis Poa Isso é uma necessidade De mostrar um repertório diferente Porque na verdade Tu tens uma carreira extensa Desde o final da década de 80 E tu terias músicas Inclusive muita coisa que nunca mais cantou Pra colocar no show Mas o hi-fi também é um momento importante Na tua carreira Onde tu revisita coisas que tu gosta De ouvir É essa a intenção desse segmento hi-fi? Olha, o hi-fi é um dos... É um... Pra tristeza do compositor Sim Mas a alegria do intérprete também É um dos CDs mais... Bem quistos pelo público As pessoas pedem muito Que toque hi-fi Que toque as músicas do hi-fi Que a gente fez um revival Do lançamento do disco Quando completou 10 anos Lotado Então... Eu não gosto de ficar retornando sempre O compositor tá sempre Não, não, vão tocar as minhas Sim Mas... Nessa temporada de verão em especial Que já é a ideia de construir Um roteiro diferenciado Achei que cabia muito bem Tenho certeza que vai ter Uma boa... Pra repercutir bem E especialmente me dar a chance Já que a ideia é abrir A partir dos outros anos Claro Pra outros gêneros Pra música brasileira, etc Me dar a chance de exercitar Outras coisas, né? Cantar... Eu gosto muito de cantar música brasileira Raramente fiz Raramente gravei uma que duas músicas É, eu tenho a oportunidade De fazer isso, né? Ney, tem também esse momento Que o público pede, né? Durante o show Tem, tem Ney Lisboa tem isso também Em que aí surge esse repertório mais antigo Sim Tudo pode acontecer É um momento que a plateia grita E dita o que se vai ouvir É um biso do espetáculo Que a gente incorporou Faz dentro do show Um biso dentro do show E esse ano vai ter também Um diferencialzinho assim Que ele... Achei vai tocar uns 5 ou 6 E depois vai ser por tempo Quanto as músicas couberem Até a hora da ceia É a hora da ceia Que aí a vovó chama a ceia E quem é que está contigo Nesse show, Leandro? Esse ano estamos eu Paulinho Specova Grande, eterno parceiro Paulinho e Luiz Mauro Filho Paulinho na guitarra Luiz Mauro Filho nos teclados E piano acústico E o Giovanni Berti na percussão A percuteiria Faz um misto de batéria e percussão Legal Paulinho, falando em homenagem A gente estava falando em homenagem No bloco passado, né? Que foi feita essa homenagem Ao Emeto Pascoal, né? Sim Lá no Pó Diaz Festival E tu também já foi homenageado Pelo festival E agora vai receber Uma outra homenagem Essa semana Vou receber uma outra homenagem Fiquei muito feliz De saber isso Dos instituições musicais Da cidade O Clube de Jazz Take Five Da Ivone Pacheco E o Clube da MPB Da Maíra Baumgarten Se reuniram E vão fazer Um show Uma homenagem A minha pessoa E ao Sessão Jazz Lá no Café do Porto Na quarta-feira Dia 18 A partir das 7h30 da noite Se juntando A essa gama De artistas Da cidade Que Demonstraram O seu amor E a sua A sua vontade De que Tanto a TVE Quanto a FM Cultura Permaneçam No ar E abrindo espaço Para Novos E nem tão novos Artistas Assim, né? E eu fiquei muito Lisonjeado com isso A Ivone Pacheco Vem da praia Para tocar A Maíra Baumgarten Vai levar A sua turma Lá E vai ter Muita canja E o interessante É o seguinte Sem cobrança De couvert É uma grande Festa Mesmo Quarta-feira Quarta-feira 7h30 da noite No Café do Porto Lá na Padre Chagas E o show, né? Ele expôs 2017 Terça e quarta-feira 9h da noite No Teatro São Pedro Ingressos à Venda Na Bilheteria do Teatro E pelo site Compreingressos.com Legal Bem, a Estação Cultura De hoje fica por aqui A gente se vê Na próxima edição Bom início de semana Ney, para finalizar, por favor Agora é tarde Nosso destino Já foi selado Ninguém sabe Ninguém viu Qual é Algum idiota Algum iluminado Nos espera do outro lado De um ano 2000 Qualquer Agora é tudo Possível futuro Presente e surpresa Poker no escuro O primeiro ovo Qualquer um é gênio Qualquer onda bate e volta Que vem a próxima revolta Do milênio Agora é sempre Aquilo que tem sido Anunciado aos poucos Cada vez mais loucos Lindos e velozes Nos dirão Dez minutos depois De explodirmos o metrô Se explodirmos o metrô De explodirmos o metrô Se explodirmos o metrô Muito legal Agora é tarde Nosso destino Já foi selado Ninguém sabe Ninguém viu Qual é Algum idiota Algum iluminado Nos espera do outro lado De um ano 2000 Qualquer Agora é tudo